Chegue, 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 uma darinha tá aqui ó, cheguei viu, preciso de cima, já era, pior que eu não tenho frame rapaziada, isso é um problema, acho que eu vou lutar aqui véi, mas tá bom, vamos tentar, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. De ultimate, né, de suporte de ultimate, que é justamente esse daqui ó, esse ultimate aqui, beleza, aí eu sumorei lá com a galera, só mostrando a tela do iPad assim, porque eu não tava espelhando ela, né, aí quando vê brilhou, vê ultimate nova dele. Burutão Genin, essa é a versãozinha dele aqui, beleza, então basicamente eu vou tentar colocar ele sete estrelas aqui agora, tá, pedindo aqui um pouquinho de gema, então vamos pegar aqui um pouquinho de gema na loja, né. Então, parece que não tem, digamos que, como pegar a gema do burutão aqui, beleza. Vamos desbloquear as habilidades aqui da nova ultimate dele, que foi justamente a ultimate que eu peguei, vou até mostrar pra vocês aqui agora, arte linda pra caramba, que é na luta contra o Momoshiki lá, né. É. Eu droppou o level 6 também, tá ligado, naquele Samus de ultimate lá, do Ticket, e eu upei um pouquinho a carta dele, tá, eu upei até o level 5 aqui, porque eu tinha uma repetida, no caso, essa 4 estrelas aqui, a outra eu mantive o level 1 mesmo, no caso, a outra é 4 estrelas 9 aí. Tá, porque não vale a pena eu estar gastando sapo agora, porque vai que chega o Madari com o Doigai no dia 12 mesmo, eu fico passando fome em questão de upar as cartas dos 9 personagens aí, tá ligado, na hora de os Reikit novos. Vamos colocar as cartinhas mais ou menos dele aqui, tá ligado, colocar essa carta aqui do Madarinha, né, umas cartas de ultimate, umas cartas de Sam aqui, depois eu coloco no Jirai de volta, né mano. Não pode esquecer, né cara, não pode esquecer, porque ele tá na defesa, vou colocar 2 tuzinhos de ataque nele aqui, que tá no Minatão, e pode ser 2 de HP que tá no Câncer aqui, ó, só pra ele não passar muita fome, basicamente tá assim por enquanto, tá. 49k de HP, ataque 17k, CP 3600, defesa 12. Eu mantive essa cartinha dele aqui, tá, que eu acho da hora, no caso, tipo essa animaçãozinha dela aqui, ele converte, digamos que chakra em água ali, né, pra lançar bolas de água e causando dano, tá, é só isso que faz mesmo. Aí começando pela 4ª de Reikit, lembrando que é o Reikit completo, né, só tem um Reikit até hoje pra ele ali, e fala que ele vai usar o Ninjutsu, né, com a Ninjatu, digamos, científica, né, ferramenta científica de ninja ali, causando dano e infligindo paralisia e escuridão, o efeito é curto, e aumenta o ataque e brusão de movimento e invasão rate também do usuário, o efeito também é curto, e aumenta o dano e amigos que estão infligindo com escuridão, e no level 8, o efeito é curto pra médio. O ideal aqui seria colocar pra level 8, né, pra conseguir um, digamos, um pouquinho mais de debuff, mas não compensa tanto assim, porque essa outra carta tem que o debuff tá legal também. Tá, no caso é daqui que o Sasuke entregou a bandaninha pra ele lá, né, até level 1 ainda, e fala assim que ele vai usar, mais uma vez, a ferramenta científica aqui, né, pra causar dano e infligir confusão e paralisia e lentidão, cara. Aí sim, o efeito é médio já, e aumenta o dano e amigos que estão paralisados, e no level 8 fica de médio pra longo essa cartinha aqui, tá. Os efeitos assim, digamos que os debuff que ele tem é muito interessante, e tem também a ultimatezinha, né, rapaziada. Mais uma vez, que é a artezinha maravilhosa, fala aqui que vai fazer um time, né, com o crono das sombras, causando dano massivo, e vai aumentar o ataque, criticar o risco do usuário, o efeito é longo, e no level 8 adiciona efeito aqui de HP por certo tempo. Então, por esse caso aqui, como eu tenho bastante sapo de sintetizar o ultimate sobrando, então acabou que eu vou colocar o level 8 aqui agora, tá, pra não fazer uma gracinha com ele aqui. Você tá falando sério? Agora nós temos um esquema de recuperar, digamos que HP, lembrando que aquela carta do Madari que eu coloquei nele também ajuda ele bastante também, tá, vou até mostrar pra vocês aqui, que é justamente essa cartinha aqui, tem um efeito, que ele recupera CP quando o usuário fica com 10% de CP ou menos ali, e acaba o efeito depois de ativar uma vez, entendeu? Eu não sei a quantidade que eu recupero até hoje, vou ter que colocar outra cartinha que ele gasta no CP aqui, que é uma carta de ataque aqui, status, mano, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, ó, tá no próprio Madari, né, no caso do Madari novo e no caso do Zonai. Agora eu partiu tomar na orelha com esse Borutão aqui, rapaziada, vamos lá, vamos ver se vai dar bom, cara. Já avisei que vai dar merda isso. Galera, eu selecionei ele aqui agora, eu nem sabia que ele tava com bônus, mano, filézinho, melhor ainda pra nós, agora eu fui pra HP 97k, ataque 20k, CP 6900 e defesa 17. Eu acho que agora eu consigo ganhar uma partida com ele, né? Cara, na moral, eu nem nem como é que joga com ele, rapaziada. Beleza, quer dar uma avançada, ganha o seu movimento, quer dizer que ele forma uma área até que interessante ali, né, com relâmpago, beleza, mano. Pode estar fazendo a graça assim, viu, rapaziada, moralzinha, cara. Aqui tem um Itatsun, tá fazendo a graça assim aqui, ó. Beleza, ó, já tomou paralisia e confusão ali, ó, vai brincando. Toma, de novo, forrar aqui, ó. Ó, rapaziada, não vai brincar, mano, só que falta dano, né? Infelizmente eu não tenho dano pra matar esse vagabundo aqui, o Itatsun, infelizmente. É, a galera teve que ajudar eu, mano. Com certeza. Por enquanto, estamos até aqui no legal. Vamos ver até quanto que dura isso aqui, né? Deixa eu atravessar aqui já, né? Pô, pelo menos estou com um esqueminha aqui que gasta menos chaco também, né? Tem galera que ajuda a recuperar também. Uh, tomei esse enxeramento aqui. Ficar meio longe do cara, é perigoso, hein? Naruto vai salvar nós, por que imunidade, creio eu, né? Salva nós, mestre. Obrigado, boa. Boa, mano. Sol, filé. Eu acho que dá pra chegar desse jeito aqui, rapaziada. Vamos ver. Ah, não deu certo, mano. Deixa eu botar nele aqui, senão acaba dando ruim, né? É, pelo menos matou, cara. Fez bom. Cara, dá moral. O do gosto tá, por enquanto, rapaziada, jogar com ele aqui tá... Tá sendo bem interessante, né? Mas o bait não tá mesmo, velho. Vamos pôr o caminho aqui mesmo. Pra que ele poder passar aqui, ó. Agora a grande dúvida é se vai ter armadilha aqui ou não, mano. Isso, rapaziada. Vem no cantinho aqui. Tá fazendo gracinha aqui de novo. Aumenta a evasão, né? Beleza, vamos lá. Hum, bem na hora que eu fiz a esqueminha, cara. É, pelo menos a galera não chamou ele ainda, né? Que bom. Isso, vai dar bom isso aqui, ó. Não deu certo, velho. Nossa, meu Deus do céu. Preciso de imunidade, cara. Tô meio arregação no dano, cara. Isso, rapaziada. Boa. Toma. Toma também. Aí, ó. Boa. Olhou, mano. Tô indo bem até, velho. Ah, não pegou, velho. Hum, vaza, 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 vaza. Vaza vai dar ruim. Deixa eu pegar essa porcaria aqui no cantinho, ó. Boa. Pior que eu não tenho em frame, rapaziada. Isso é um problema. Acho que eu vou voltar aqui, velho. Hum, beleza. Nero Tom sobreviveu. Iroh Hashirama. Tê bom, cara. Tê bom. Agora é só levar o Gavundo aqui. Tentar acertar ele. Aí, ó. Eu tive que aproveitar o em frame da ultimate, cara. Não moro. Porque pelo que eu saiba, acho que nada é em frame, tá ligado? Essas cartas aqui, ó. Mas eu gostei, rapaziada. Vou ser bem certo com vocês aqui. Será que dá pra entrar o tano com ele, cara? Porque ele acha que ele dá o dano lá na frente, velho. É? Cuidado, hein, mestre. Ué. Usa a imunidade. Por favor, cara. Hum, já era pra fazer defesa. Ih, esse cara vai arrebentar ele no dano agora, velho. Sacanagem, hein. Mas tá bom, vamos tentar. Vamos lá. Hum, deu pra levar dois ali, hein. Tê bom. Ó o dano que fez uma gracinha. Sai pra lá. Nossa, o Brock vai ser foda, cara. Ih, ferrou, mano. Narutão, imunidade. Imunidade, pô. Nossa, cara. Olha, quase que puxou eu, velho. Nossa, olha pra cê ver o dano tá vindo. Que delouco atrás de mim, velho. Usa, fi. Usa, porcaria. Usa, usa. Imunidade, imunidade. Boa, mestre. Aê, salvou, cara. Ganhamos de primeira, cara. Essa eu não esperava, não. Tê bom, velho. É, lógico. Eu fui carregado, obviamente, mano. Mas dá pra fazer uma gracinha boa com ele. Nossa, aí, fi. Cuidado. É, tá bom. Meu Deus, tá foda, cara. Uma partida já foi pra vala, hein. Sei não se vou conseguir chegar até o final numa segunda partida aqui, cara. Volta pra nós. Isso, mano. Perfeito. É, se bem que tem muito o que fazer aqui, né, velho. O pior é que cê para mesmo, não adianta. Não é, Tom? Fica com nóis, cara. Por favor. Chequei, chequei, chequei. Uma darinha tá aqui, ó. Chequei, viu? Por cima de cima. O que o pau trolou, velho. Trolou, mano. Se eu te roubo, você já era. Se eu te roubo, você já era. Por favor. Ah! Corre, velho. Corre, velho. Mata, por favor, velho. Não matou a... Hum! Que perigo, velho. Vamos lá. Nossa, narutão, por favor, não mora, mano. Eu confio em você, cara. Ih, já era, rapaziada. Nossa, meu Deus do céu. Opa, deu... Pô, achei que ele ia dar... Nossa, que sorte, cara. É, sorte entre aspas, né? Acho que eu morri aqui agora. Sai, 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 sai. Sai, p... Olha que sorte, velho. Ah, só que vai reviver de novo esses danos, vagabundo, cara. Pô, ele tá invencível. Nossa, o ult é a toa, velho. Tira a mão, velho. É só não... É só não morrer. Toma nas costas, aí. Beleza. Toma nele. Toma. Fiz, só arrebentando o cara, velho. Ah, ele lutou, cara. Ele trollou, mano. O vagabundo fica em frame, velho. É, podemos ultimamente carregar rápido, né? Já ajuda bastante essa parte aí. Olha, galera, ajuda eu, mano. Deixa não. Isso, boa, boa. Agora eu vou forrar de longe aqui, rapaziada. Vamos ver se vai dar bom, mano. Deu bom? Hum, ficou... Pera aí. Tem que matar agora, né? Aê, boa, 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 boa. Ha, ha. Boa, mano. Bro, boa. Perfeito, cara. Olha que maravilha, rapaziada. Naruto, corre, velho. Preciso de ser... Preciso de ser aqui, mano. Nossa, Naruto não... Isso, imunidade. Boa. Perfeito, cara. Perfeito. Deixa eu sair porcaria aí na frente aqui, ó. Toma. Aí, beleza. Só na bolinha, rapaziada. Deixa o pau. Vamos jogar uma bolinha, né? Vamos lá. Corre. Corre, eu tô com pressa. Nossa, brinca não, velho. Brinca não, pô. Não, velho. Oi, que perigo. Cara, o fura tatame. Cagão. A melhor estratégia aqui, rapaziada, é fazer isso daqui, porque o Naruto não tá upado mesmo, né? Vai lá. Eu faço daqui, ó. Ele uta, entendeu? Uta, 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 uta. Isso, garoto. Nossa, foi a continha. Isso, garotão. Beleza. Agora é nosso, mano. Porra bem aqui pra galera. Beleza, vamos tomar dano? Vai, nós. Roo. Nossa, pegou um ou dois só, velho. Tá bom. Meritão, quer? Toma. Toma. Aqui, rapaziada. Tem que porra, mano. Nossa, pera aí que eu errei, mano. Nossa. Ó, deixa ele lutar, não, rapaziada. Ó, não é possível não perder, não é possível não perder ainda, cara. Por favor, ajuda eu, velho. Ajuda eu, seus lixos. Ó, ultimate, carrega logo, velho. Eu não tenho dano pra matar ele, rapaz. Vou fazer o que aqui, velho? Beleza, vou guardar o ultimate com o Itatissan, velho. Guardar o ultimate com o Itatissan. Toma. Vai, vai, vai. Aê, mano. Perfeito, mano. Aí, ó. Ó, deu pra... Ó, foi da hora, cara. Deu pra levar duas partidas, rapaziada. Ó, deu pra levar duas, eu perdi. Eu perdi uma, cara. Tá ótimo. Tudo isso? Rapaziada, basicamente, então isso que eu vi de hoje, tá? Queria dizer pra vocês irem mostrando o Borutão Genin em ação, tá? O Borutão meio que malandrão, porque ele usa a ferramenta científica lá, né? Pra dar uma porcinha pra ele nos juts aí. Mas ele tem muito debuff, cara. Ele tem confusão, tem paralisia. Ele aumenta o movimento dele, né? Aumenta o ataque. Ele tem uns esqueminhas da hora, entendeu? Ele consegue pular uma dita também com essa cartinha aqui, né? Da investida que ele faz lá e da paralisia. Então é um personagem bem interessante. Um com o Winx, você pode ter visto que ele não tem dano nenhum, entendeu? Você acaba dependendo demais do time também. E a Ultimate, pelo menos, tá carregando rápido agora. 35 segundos aqui, porque eu coloquei level 8. Compensou colocar level 8, tá? Porque eu perco HP também. Dá pra matar. Eu achei que não fosse matar o Madara na partidinha lá, mas deu bom. Só o filé. Então é isso que eu vi de hoje, tá? Deu pra brincar bastante com o Borutão. Então só o filézinho. Compreendeu mais um personagem pra conta. Só o filé, mano. Tamo junto. É nóis. E aí Eu acho que é o meu mais forte!